O que é o vereador? O vereador Elio Sandro, presente, Reginaldo Amenda, presente, vereador Queabai, ausente, vereador Rogério, presente, Tia Nilma, ausente, vereador Valdir, ausente, vereador Zé do Renascer, presente. Dez senhores vereadores presentes. A ver do coro, eu dou a sessão para o aberto, convido o vereador Bruno Lúcio de Fácil e tudo aberto, peço, senhoras e senhores de pé. Boa tarde a todos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos, 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso sobre a cabeça que desceu sobre a barba, a barba de arão, que desceu sobre a gola das suas vestes, como orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o senhor ordenou a bênção e a vida para sempre, amém. Senhor presidente, eu gostaria, se o senhor, se a vossa excelência permitisse, no sábado faleceu o doutor Geraldo Pires, que é um médico, eu já gostaria de pedir, se pudesse, a questão do minuto de silêncio, um médico humanitário, inclusive até o vereador Arnaldinho e eu estivemos no sepultamento no domingo, e é um cidadão que contribuiu em muito, tanto na área da medicina... Eu já vou pedir um minuto de silêncio para ele, logo após dar leitura da ata. Muito bem, muito obrigado. Convido o vereador Jaldo Almeida a assumir a segunda escritura da ata anterior, e peço que existe a presença do vereador Sovaldi. Aos 21 dias do mês de novembro de 2018, em sua sala localizada, Praça Feio Pedro do Palácio, reuniu o seu acampo de Vila Velha, senhor presidente do Edil, Ivan Carline, presidente, e secretarada pelos Edil, Oswaldo Maturana e Tia Nilma, respectivamente, primeiro e segundo secretário. Estadas as presenças, senhores vereadores, Adeus, sorte super, Anadelso Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzucci, Dona Arlete, professor Alessandro Matos, Menem Montebele, Patrícia Grisando, Chico Siqueira, Jinaldo Almeida, Ricardo Quiabá, Rogério Cardoso, Valdir, restaurante Zé do Renacé, vendo o coragem mental, a presidência deu por aberta a sessão, presidente, senhor senhor vereador Jinaldo Almeida, que fizesse a leitura de um texto bíblico, que o atendimento preceitou a resolução 480, o que foi feito de imediato. Prosseguindo, presidente, senhor senhor senhor, segundo secretário, que fizesse a leitura da sessão anterior, e depois de lida discutida, aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Seguir, presidente, senhor senhor, primeiro secretário, que fizesse a leitura dos expedientes. Encerrada a leitura dos expedientes, presidente, senhor senhor senhor, segundo secretário, que fizesse a chamada dos oradores inscritos. Primeiro orador, vereador professor Alessandro Matos, ausente. Segundo orador, vereador Birintio Montebele, declinou. Terceiro orador, vereador Bruno Lorenzucci, cedeu 10 minutos finais. No seu tempo, o vereador Ornaldinho Borgo iniciou sua fala, explanando sobre a matéria, noticiado pelo jornal, um governador eleito, que era a integração de táxis e bicicletas do sistema Transcall da Grande Vitória. Enfatizou o quanto a união dos prefeitores com o governo do Estado minimiza e até resolveria o problema da mobilidade urbana nas cidades. O vereador Ornaldinho Borgo assumiu a tribuna para denunciar os contratos emergenciais destinados à manutenção das estações de bombeamento da cidade de Vila Velha. Lembrando que as chuvas de abril e maio, a prefeitura fez um contrato emergencial e agora a chuva de novembro fez outro no valor semelhante. Pois, porém, os valores dos dois contratos dariam para pagar durante dois anos a empresa para fazer a manutenção das estações de bombeamento. Exaltou que esse montante, se melhor gerido, poderia ser direcionado para suprir as outras necessidades do município. Havendo quórum, depois de feita a chamada para a administração de quórum, o presidente sofreu o primeiro-secretário de deficiência da lindura dos processos constantes na pauta do dia. Discussão e votação do processo totalizado sobre o número 6421-2018, de iniciativa do vereador Tia Nilma, contendo para a lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da presidência profissional, tradutor de intérprete de Libas, língua brasileira de sinais, competentes para exercer e pareceres verbais a matéria da Comissão de Justiça, opinião pela sua legalidade. Tendo as comissões de administração e finanças, opinando ambas pela sua aprovação. Colocada a discussão. Os referidos para vocês, não houve quem quiser discuti-la. Foi colocado e aprovado a matéria. Ainda há discussão e votação do processo totalizado sobre o número 1268-2018, sativa do vereador Dona Arlete, contando para a lei que garante o transporte de animais do aberto e do aeroporto do sistema municipal de transporte coletivo, de passageiros e de outras providências. Colocada a discussão. Os pareceres da Comissão de Justiça, que opinam pela ilegalidade. E em constitucionalidade, já votado e rejeitado, a Comissão de Administração de Finanças, que opinam ambos pela sua aprovação, não houve quem quiser discuti-la. Colocando discussão a matéria, não houve quem quiser discuti-la. Colocada a votação, foi a mesma aprovada. Progabilidade dos senhores vereadores. Requerimento de urgência simples, sativa o vereador Dona Arlete, para a apreciação do processo totalizado sobre o número 138-17-2018, sua autoria, contendo para a lei que altera o artigo 52 da Lei nº 3.375, de 14 de novembro de 1997, contendo para a lei que altera o artigo 52 da Lei nº 3.375 e da outra providência. Colocado em votação, referido ao requerimento, foi aprovado por 17 vereadores. Requerimento de urgência simples, sativa do vereador Dona Arlete, para a apreciação do processo totalizado sobre o número 14-53, sua autoria, contendo para a lei que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 20, vigiásio 1º, e acrescenta o inciso 5º ao artigo 22 da Lei nº 5.588, D-17 de dezembro de 2014, colocado em votação, foi o requerimento aprovado por 17 votos favoráveis. Presidente, solicitou o primeiro secretário que fizesse a leitura da pauta, da próxima sessão, processo totalizado sobre números, 65, 76, 63, 61, 65, 62, 65, 63, 67, 46, 40, 87, 21, 52, 26, 62, 67, 38. Segui a presidência, solicitou o primeiro secretário que anunciasse o orador escrito na próxima sessão. Primeiro orador, vereadora Tia Nilma. Segundo orador, vereador Patrícia Quizanto. Terceiro orador, vereador Reginaldo Almeida. Prosseguindo a presidência, solicitou o segundo secretário que fizesse a chamada para as explicações pessoais. Vereadores Tia Nilma, Arnaldo Dinho Borgo, vereadora Patrícia Quizanto, ausente, ou os vereadores, professor Bruno Arzulti, que abai, declinaram. Nada mais ao ventratar, a presidência deu por encerrada a presente sessão. Antes, porém, convidou os senhores Edis para a próxima sessão de horário regimental. Segui, mandou proceder a laboratividade da presidência de ato, que vai, depois de lida e discutida pelos senhores vereadores, assinado pelos membros da mesa, diretora, senhor presidente. Como solicitou, vossa excelência, a ata lida. Antes de colocar a discussão, peço se existe a presença da vereadora Tia Nilma, vereadora Patrícia. Vereador Ana Delso, presente também. Coloca a ata em discussão. Ata, se há discussão, em votação. Os vereadores, se o favor, mantém como está em aprovada. Peço ao meu secretário, leu o expediente terno, terno. O pedido do vereador Bruno, pediu um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, senhor presidente, como tinha relatado anteriormente, em relação ao falecimento do doutor Geraldo Pires, e que, acho que o entendimento de toda a Câmara, foi um homem importante para o município de La Velha, foi suplente vereador dessa casa aqui. Então, é mais do que justo essa homenagem singela aqui nessa casa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E aí Senhor presidente, pela ordem? Pois não. Só para registrar a presença de diversas personalidades importantes aqui conosco, como a presidente da Junta Comercial do Estado, como representação da Federação das Indústrias, da Associação dos Contabilistas, do Conselho Regional de Contabilidade e de diversas entidades que são importantes para a geração de emprego e renda na cidade. Peço que existe a presença do vereador Ricardo Kiabai. Eu registrei. Peço ao meu escravo e ao presidente Terno, Terno. Processo 68.48 de 2018. Governo Federal comunica, repasse R$ 246.550,00 para a construção da praça em Cobilândia. Senhor presidente, entre as pessoas importantes, peço para registrar a presença do vereador Kiabai. O presidente Terno mandou R$ 245.000,00 para o Ivan Carnini, construiu a praça em Cobilândia. Vereadora Dona Arlete, 68.64. Resposta de demanda dos vereadores. Ainda Dona Arlete, 68.63. 68.57. 68.55. Vereadora Patrícia Crisanto. 68.56. Vereadora Tia Nilma, 68.65. 69.13. 69.14. 68.58. 68.62. 68.61. 68.60. Vereador Kiabai, 68.59. Tia Nilma, 68.05. 68.06. Vereador Bruno Lorenzucci. Vereador Anadelso, 68.07. Prefeito Municipal, 68.53. Comunica veto. Tribunal de Justiça. Comunica a declaração de inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça. 69.26. Declaração de inconstitucionalidade de lei municipal. Prefeito Marques Filho, comunica. 67.82. Sanção da lei do fundo de cultura. 67.83. Sanção da lei do canudinho em plástico. 67.84. Sanção da lei que declara de utilidade pública a Sevil, Associação dos Empresários de Vila Velha. 67.85. 67.85. Institui a semana de promoção da igualdade racial. Expediente externo lido. Expediente interno agora, senhor presidente. Dona Arlete, voto de pesar. 68.03. PM Chico, emenda ao orçamento. 68.45. Vereador Maturano, 68.49. Emenda ao orçamento. Vereador A.D. Ilson, sorte super. 68.51. Emenda ao orçamento. Vereador A.D. Ilson, emenda ao orçamento. 68.66. 68. 69.05. Vereador A.D. Ilson, emendas ao orçamento. Vereador Quiabai, 69.11. Moção de aplauso. Vereador Quiabai, 69.15. Emenda ao orçamento. Vereador Osvaldo Maturano, 69.16. Emenda ao orçamento. Vereador Osvaldo Maturano, 69.17. Emenda ao orçamento. Dona Arlete, indicação 69.18. Vereador Alessandro, emenda modificativa 68.42. Vereador Alessandro, 69.20. Emenda modificativa. Vereadora Patrícia, 68.00. Emenda modificativa. Vereadora Tia Nilma, 69.29.69.30. Moção de aplauso. Sra. Presidente, expediente interno e externo. Lidos. Votado expediente interno e externo. Por não, vereador. Sra. Presidente, gostaria de solicitar a Vossa Excelência ao ouvir do plenário, como nós temos uma pauta extensa aqui com projetos importantes, que seja solicitado ao ouvir do plenário, suspensão do horário dos oradores na sessão de hoje. Pedido de Vossa Excelência, regimental, coloco a impressão do plenário. Vereador, se o senhor a favor, mantém como se tem aprovado. O voto contrário. Vereadora Patrícia, peça de chiata. Eu queria convidar aqui, fazer parte da mesa, o ex-vereador, Volta e Roncon. Volta. Volta, Roncon. Peço ao primeiro-secretário, o expediente interno e interno. Vereador, a Naldinha já restou em sua presença há muito tempo já. Sra. Presidente, o expediente interno e interno já foram lido. Peço a Vossa Excelência, faça chamada do seu licório para estar na pauta e votação. Vereador, Adeilso. Adeilso, presente. Vereador, Anadeus. Anadeus, presente. Vereador, Arnaldinho Borgo. Presente. Presente. Bruno Lourezute. Presente. Dona Arlete. Presente. Vereador, Ivan Carlini. Presente. Presente. Mirim. Presente. Maturano. Presente. Vereadora Patrícia. Presente. PM Chico. Presente. Professor Alessandro. Presente. Vereador Reginaldo. Presente. Vereador Kiabai. Presente. Vereador Rogério. Presente. Tia Nilma. Presente. Seu Valdir. Valdir, do resto do momento. Presente. Vereador Zé do Renascer. Presente. Seu presidente. Todos os 17 senhores vereadores presentes. A ver do coro, peço a vossa excelência. O primeiro vai na pauta. Primeiro projeto da pauta. Discussão e votação. Senhor presidente, peço a vossa excelência três minutinhos, não mais que isso, para poder fazer o encaminhamento da votação. É. Se o vossa excelência me permite. Até não vamos entrar agora nos vetos, não é, Maturano? Queria que vossa excelência, que foi relator, que explicasse. Senhor presidente, senhoras vereadoras, dona Arlete, Patrícia Fizan, Tia Nilma, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Ali ao fundo estão representantes da Federação das Indústrias, estava até agora há pouco a presidente da Junta Comercial de Vila Velha, a Associação dos Contabilistas e o Conselho Regional de Contabilidade, o Sindipães. Eu pediria que os representantes ficassem de pé, por favor. Eles estiveram conosco, senhor presidente. Eles estiveram conosco, porque hoje os navios não estão podendo atracar e desembarcar mercadorias em Vila Velha. Se eu estiver falando correto, levantem as mãos, por favor. Por conta da falta da tabela do CNAE, que foi retirada do autógrafo de lei, enviaram por esta casa ao Poder Executivo Municipal. Também pela retirada dos mapas, que foram retirados pelo Poder Executivo Municipal. O setor produtivo da cidade veio aqui hoje solicitar que a Câmara faça a manutenção de quatro vetos e a derrubada de 34 vetos do prefeito, que foram apostos ao plano diretor municipal. E o argumento do Poder Executivo, não vou dizer que seja do prefeito, porque o prefeito foi orientado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ele se reveste de duas preocupações breves que passo a falar. Primeiro, é um ato de improbidade administrativa impedir a aprovação do PDM da cidade, impedir que o PDM ocorra. E sem os mapas, o plano diretor municipal não valerá de nada, absolutamente de nada, porque o que norteia a ocupação e o uso do solo urbano foi mandado, inclusive, georreferenciado pela Câmara para a Prefeitura, coisa que não foi feita da Prefeitura para cá, isso é a primeira questão. A outra questão é essa paralisia que os vetos do prefeito geraram para o ambiente produtivo e que nós precisamos derrubar para a cidade poder andar na forma do que foi decidido, determinado, Thalia Carminha, pela sociedade civil organizada aqui. Fizemos aqui as reuniões à noite, não fizemos em horário de expediente para que as pessoas que trabalham de dia pudessem comparecer aqui à noite, após suas jornadas de trabalho, e aqui poderem dar a sua participação. E esta Casa de Leis, apenas três vereadores fizeram emendas. O vereador que abaia em uma emenda de proteção ao meio ambiente, a vereadora Patrícia Crisanto em áreas de encosta e o vereador Anadeus também em áreas de encosta. A minha fala, Sr. Presidente, encerrando, é de que as contribuições da sociedade civil dadas pela Câmara, através do que determina a lei 10.257, no artigo 40, o Estatuto das Cidades, que prevê a participação popular, seja respeitada, seja ofertado o respeito da Câmara para a sociedade, como fizemos na votação e que a gente faça o destaque para a votação em separado do item 3, do item 20, do item 30 da pauta, mais a derrubada dos mapas que foram vetados, Sr. Presidente. E o restante, a manutenção, a derrubada dos vetos de todos os itens. Se mantenham esses que foram falados por mim aqui e a derrubada do restante. Vereador, você está pedindo de destaque no item 3. Item 3, 4. Item 20. Item 30. Para serem mantidos os vetos desses quatro itens, porque esses quatro, de fato, o prefeito deu uma melhorada em relação àquilo que nós fizemos aqui. Temos que ser justos. Agora, nos outros itens que façamos a derrubada em bloco. É o pedido deste relator, Sr. Presidente, que teve mais de 400 horas de reunião, mais quatro assembleias geral, mais nove assembleias temáticas. Era isso, Sr. Presidente. Vereador, então não vamos colocar em votação. Vereador, vereador Leão Sando. Vereador Leão Sando. O que você... Não vamos colocar em votação. O vosso transpediu destaque no item 3, 4, 20 e 30. Isso. E o mapa. Isso aí. Destaque. Os vereadores são a favor. Os mapas é para rejeitar. Tá, para rejeitar. Esses são para manter. Tá. Os vereadores são a favor. A proposta do vereador é, Leão Sando, que nós iremos votar em bloco o resto que foi consenso da comissão e com a sociedade. E esses votam em diferença. Os vereadores são a favor. Mantenha que o ministério é aprovado. Então nós vamos votar. Hoje foi consenso. Os quatro para serem mantidos. Os quatro para serem mantidos. Mantidos os vetos do item 3, item 4, item 20 e item 30. Para serem mantidos. O restante eu encaminho respeitosamente no sentido de derrubarmos os vetos. Então nós vamos colocar em votação. Vai. Peço ao professor que dá aquele processo. Só por orientação da assessoria legislativa, como o vereador Alessandro já colocou aqui, pela manutenção dos vetos. Aposto aos seguintes positivos. Inciso 1º e 3º do artigo 37. Inciso 1º e 2º e 4º do artigo escritório. Artigo 107. E parado 5º do artigo 368. Esses são para manutenção do veto. Peço ao meu secretário que venha. Esse o voto é sim. Nessa parte o voto é sim. Sim ao veto. Sim ao veto. Para manter o veto. Sim para manter o veto. Sim mantém o veto desses quatro. Está certo. Isso. Sim. Para manter. Discussão e mudação única. Processo sobre o número 657618. Iniciativo do prefeito. Contendo o veto parcial ao tópico de lei. Complementar. Número 6318. Que institui a revisão decenal da lei municipal. 4.575 de 2007. Que trata o plano diretor municipal. No âmbito do município de Vila Velha. E da outra providência. Parecendo a comissão de justiça. Pela manutenção dos vetos. Aposto aos seguintes positivos. Inciso 1 e 2 do artigo 37. Inciso 1 e parágrafos 2 e 4º do artigo 51. Artigo 107. Parágrafo 5 do artigo 368. Pela adição dos vetos aposta ao seguinte dispositivo. Inciso 9 do artigo 32. Artigo 35. Inciso 9 do artigo 55. Inciso 9 do parágrafo 1 do artigo 56. Capo do artigo 60. Inciso 5 do parágrafo 1 do artigo 62. Artigo 67. Artigo 68. Artigo 69. Artigo 70. Parágrafo 4 do artigo 71. Parágrafo 1 do artigo 72. Artigo 74. Artigo 78. Capo do artigo 79. Parágrafo 1 do artigo 83. Então não vamos colocar em votação. A votação nominal. Os votos são favoritos. Responde sim. Marinho absoluto. Para rejeição, voto nominal. Adeusso Atsup. Sim. Anadeusso. Também sim. Arnaudimburgo. Sim. Também sim. Bruno. Sim. Annalete. Sim. Também sim. Ivan Carlin. Sim. Sim. Mirim Motivelli. Sim. Oswaldo Maturano. Ausente. Patrícia. Sim. Pepe Chico Siqueira. Sim. Também sim. Professor Alessandro. Sim. Também sim. Reginaldo Almeida. Também sim. Ricardo Kiabai. Sim. Também sim. Rogério Cardoso. Sim. Também sim. Tia Nilma. Sim. Também sim. Valdir. Sim. Também sim. Zé do Renascer. Sim. Também sim. 16 votos e um ausente, senhor presidente. Mantido o veto do prefeito. Vamos botar em votação os demais vetos. Teve consenso com a comissão e com a... Eu sou da verdade. Vereador de São Paulo. Sim. Quem é o contrário, não. Estou no caso votado, não. Não é isso? Presidente, o voto é não, até porque se ficar valendo o veto, o prefeito vai ter praticado um ato de improbidade reconstitutiva. A Câmara será corresponsável. A Câmara será corresponsável. Não. Não. Aradels Pereira. Não. Também não. Arnaldo de Burgo. Não. Bruno Lourdes Ruti. Também não. Dona Letty. Também não. Ivan Kalini. Não. Também não. Mirim Botiberi. Também não. Oswaldo Maturano. Ausente. Patrícia. Também não. Pepe Chico Siqueira. Não. Também não. Professor Alessandro. Não. Também não. Redinaldo Almeida. Não. Ricardo Kiabai. Não. Também não. Rogério Cardoso. Não. Também não. Tia Nilma. Não. Também não. Valdir. Não. Não. Zé Dona C. Não. Também não. 16 não, Sr. Presidente. E um ausente. Rejeitado o veto. Próximo projeto. Foi não. Sr. Presidente. Como o evento, a gente pede a redação final da matéria. Pronto. Próximo projeto. Discussão e votação. Regime de urgência. Processo 6361.18. Ministério do Prefeito. Contem-se para o Edelei que altera o anexo único da Lei Complementar 51 de 2017, que dispõe sobre a contribuição previdenciária suplementar do município. A Comissão de Justiça pela legalidade da matéria. E faltam os pareceres da Comissão de Administração, Comissão de Finanças. O Coro Maria Simples, votação simbólica. Sr. Presidente, pela hora. Pois não. Gostaria de se eu citar, Vossa Excelência, que fosse retirado esse projeto de pauta, até para que nós pudéssemos discutir melhor com o sindicato, e foi um pedido do sindicato aos vereadores, e que nós pudéssemos jogar esse projeto para a próxima sessão, na sessão de segunda-feira. Não da quarta. Da segunda, né? Exatamente, da segunda-feira. Por que terá tempo para o sindicato analisar? Porque é um projeto que tem impacto na questão do servidor. O pedido de Vossa Excelência e a regimental, processo 63-61, barra 2018. Os vereadores são a favor. Que a gente pauta o pedido do vereador Bruno, mantém como se tem. Aprovado. Próximo projeto. Discussão e votação em regime de urgência. Processo 65-62-2018, iniciativa do vereador Tia Nilma. Senhor presidente, eu peço pela ordem, peço a Vossa Excelência, para falar daqui. E eu gostaria de estar tirando esse projeto de pauta, para poder a gente reavaliar ele. O pedido de Vossa Excelência também é rejeitar o processo 65-62-2018. Os vereadores são a favor. Mantém como se tem. Aprovado. Próximo projeto. Discussão e votação em regime de urgência. Processo 65-63-2018, iniciativa do Tia Nilma. Contendo o prazo de lei que dispõe sobre a necessidade de prévio parecer favorável do TCE ou do TCU para apreciação e deliberação de projeto de lei que autorize o Poder Executivo a contrair empréstimo nacional ou internacional, cujo prazer esse prazo excede ao período de mandado à unidade política. Faltos pareceres da Constituição de Justiça, Administração e Finanças. Coro maioria simples, a votação simbólica. Convoco e a Constituição de Justiça para dar o parecer. Vereador Reginaldo Almeida, Rogério Cardoso, Arnaldinho Bogo. Senhor presidente, eu queria pedir à minha querida amiga vereadora Tia Nilma, se de repente pudesse retirar o projeto de pauta, para a gente fazer uma conversa com o presidente da Comissão de Justiça, o presidente da Comissão de Administração, e a gente tentar formular uma posição, se ela não se sentir incomodada. Pode sim, o nobre vereador Elion Sandro. Vamos colocar em votação o pedido da vereadora Tia Nilma, que tira de pauta o processo 65-63-2018. Vereador, o senhor, a favor, mantém como está em aprovado. Tira de pauta, próximo projeto. Discussão em votação em regime de urgência. Processo 67-4618, de iniciativa da vereadora Tia Nilma. Contem o projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação, no âmbito municipal, a aplicação do artigo 55, inciso 6 do artigo 56, inciso 2 da lei federal 8.766-93, obrigando a utilização do seguro-garantia de execução de contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou de serviços, denominando essa modalidade e a aplicação da lei como seguro-anticorrupção. Faltam os pareceres da Comissão de Justiça, Administração, Comissão de Finanças. O coro é a maioria simples, a votação simbólica. Convoco e a Comissão de Justiça para dar o parecer, Reginaldo Almeida, Rogério Cardoso, Arnaldinho Bogo, Comissão de Justiça. Senhor presidente, cumprimentando a autora da matéria, a vereadora Tia Nilma, eu avoco a matéria para relatar o processo protocolizado sobre o número 67-46-2018 e damos o parecer pela legalidade e constitucionalidade da matéria, senhor presidente. E assim passo a acolher o voto dos senhores membros da comissão. Como voto o vereador Arnaldinho Bogo, o relator, o vereador Rogério Cardoso. O relator, senhor presidente, na Comissão de Justiça, a matéria está aprovado. Convoco a comissão de administração, o vereador Helio Sando, o vereador Valdir, o vereador Miri, o vereador Miri está na mesa, coloco o membro da DOC, o vereador Chico. Senhor presidente, recebo a matéria da mesa aqui na Comissão de Administração. Convoco os senhores membros, a DOC, vereador PM Chico Siqueira e titular, vereador Valdir do Restaurante. Parabenizo a vereadora Tia Nilma pela iniciativa da lei para que nós não tenhamos situação de inconclusão de obras na cidade. Isso prestigia o disposto na Constituição Federal do princípio da eficiência dos atos da administração pública e que nós tenhamos a garantia do cumprimento desse princípio em benefício do cidadão e da cidadã de Vila Velha que paga imposto. Relato pela aprovação da matéria e passo a colher os votos dos nobres colegas. Vereador Valdir do Restaurante. Com relator, vereador PM Chico Siqueira. Com relator, devolvo a mesa, o senhor presidente é aprovado por três votos a zero na Comissão de Administração. Convoco a Comissão de Finanças, vereador Arnaldio Bogo, Rogério Cardoso, Ana Adelso. Boa tarde a todos. Quero aqui saudar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Quero parabenizar a vereadora Tia Nilma. O projeto vai ser muito importante para o prefeito de Vila Velha que tem um histórico de deixar as cidades cheias de construções inacabadas, cheias de buracos. Isso vai ser importante para essa administração. E eu já quero te parabenizar, vereadora Tia Nilma. Eu acolho a voca matéria para relatar e dou por sua aprovação. Como vota o vereador Ana Adelso? Vereador Rogério. Senhor presidente, aprovada a matéria. Em discussão, os parecer. Se há discussão, em discussão, a matéria. Se há discussão, em votação. Se bora, os vereadores são a favor. Mantenha com que esteja aprovado. Próximo projeto. Senhor presidente. Vereadora Tia Nilma vai declarar o voto. Boa noite a todos. Eu quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência, o presidente. E em nome do presidente, eu quero cumprimentar toda esta mesa. Quero cumprimentar também a todos os senhores vereadores e vereadoras desta casa. A todos os servidores desta casa que com muita valentia têm prestado o seu serviço. Quero cumprimentar a todos os que estão aqui hoje para receber uma moção de aplauso. O que estão aqui à frente deste projeto, onde foi derrubado este veto. Quero cumprimentar vocês e saudar carinhosamente. E que sejam muito bem-vindos a esta casa de lei. Que esta casa de lei é do povo. Esta casa de lei, ela é nossa. E eu quero agradecer imensamente aos nobres vereadores e vereadoras que aqui evocaram a matéria e que deram pela aprovação. E eu quero dizer que este projeto, como o vereador Naldinho, o vereador Elio Sandro, o vereador Reginaldo de Almeida, colocou aqui. É muito importante para a nossa cidade. Porque muitas das vezes a empresa que ela é contratada e que presta o serviço para a nossa cidade, ela, por algum problema, ela paralisa a obra. E essa obra, ela vem causar grande prejuízo ao nosso município. Não só ao município, que às vezes a obra fica paralisada e é feita uma nova licitação e às vezes é um custo para o município. Este seguro anticorrupção, ele quer dizer prosseguir esta obra, dar segurança aos munícipes de Vila Velha, aos que pagam os seus impostos em dias. E eu digo ainda mais, aquelas pessoas, servidores, que prestam serviço àquelas empresas, caso elas virem a falir, eles têm o seu valor garantido, eles têm garantido o seu tempo de serviço, eles têm, sequentemente, uma garantia do valor dele como empregador. E ainda digo mais, se uma dessas pessoas vier a sofrer um acidente que lhe causa incapacidade, o seguro vai cobrir. Ou se vier com a morte, o seguro também irá cobrir. Então, para a nossa cidade, é de uma grande importância esse projeto. E eu quero aqui agradecer imensamente todos os nobres vereadores que com a Tia Nilma votaram pela aprovação desse projeto. e que Vila Velha, ela possa, ela possa estar. Eu sei que houve um equívoco aqui, na apresentação do slide, não é esta a apresentação, eu agradeço aos nobres, aos nobres colegas. Fez uma apresentação, mas eu quero ainda aproveitar com a apresentação desses slides nobres amigos. E quero dizer que Vila Velha, ela recebeu e colaborou com vários, mas com vários mesmo, pode apresentar agora aí, pode apresentar, fazendo a gentileza. Ela pôde colaborar com vários deputados. aqui a gente está vendo os deputados federais, deputado estadual, a gente está vendo ali o Amaro Neto, ele recebeu de Vila Velha 32.129 votos. Felipe Rigoni, 8.172 votos. Doutora Soraya Manato, 7.700. Hélder Salomão, o povo de Vila Velha contribuiu, 6.686 votos. A deputada Lauriette, a deputada Lauriette, com 4.772. E assim as demais. Eu quero dizer a vocês que todos esses podem colaborar também com Vila Velha, apesar de não estar na discussão da matéria. Pode colaborar com Vila Velha. Então, que nós, que nós possamos estar atentos e nós acreditamos que cada um dos deputados federais, estaduais, senadores, possa contribuir com a nossa cidade, que muito é prejudicada, que muito é sofrida, que o povo é massacrado. Então, essa matéria, ela não tem muito a ver, mas tem. Essa matéria, esse projeto que hoje, que está sendo votado pela aprovação, eu quero agradecer. E Vila Velha, só tem a ganhar. Muito obrigado, nobre presidente, e todos os vereadores. Próximo projeto. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Só peço a vossa excelência para homenagear a presença da professora Déia Galveias Loureiro, esposa do ex-vereador dessa casa, seu Moacir Loureiro Pereira, que eu tive a honra de tê-lo como amigo, acompanhada do Celso, seu filho, acompanhado do neto. Seu Moacir Loureiro foi o vereador que deu o nome da Rua da Praia de Antônio Gil Veloso, um vereador e um ser humano que só passou fazendo bem na nossa cidade, a quem eu quero render as minhas homenagens a ela e a família dela. Muito obrigado, Dona Déia. Seja bem-vindo a essa casa. Próximo projeto. Segunda discussão e votação. Processo 4087-2017, iniciativa do vereador Anadeus, contendo o projeto de lei que dispõe sob as normas sanitárias para a elaboração e comercialização de produtos artesanais comestíveis de origem animal e vegetal no município de Vila Velha. Os pareceres da Comissão de Justiça pela ilegalidade da Marta já votada e rejeitado. Comissão de Saúde pela aprovação, Comissão de Finanças pela aprovação, coro maioria simples, votação simbólica. Senhor presidente, pela ordem, queria retirar o projeto de pauta para fazer uma discussão melhor com os vereadores fiscais. Pedido de vossa excelência e a regimental o processo 4087-2017. Isso, presidente. Os vereadores são a favor da proposta do vereador. Anadeus mantém como se tem aprovado. Sair de pauta. Próximo projeto. Processo 21-52-2018, de iniciativa do vereador Miri Maltubelli, contando o projeto de lei que dispõe sob a obteriedade das maternidades em funcionamento do município de Vila Velha, adaptarem-se à necessidade da mulher gestante cadeirante ou com mobilidade reduzida. Comissão de Justiça pela ilegalidade da matéria, já votado e rejeitado. Comissão de Saúde pela aprovação, Comissão de Finanças pela aprovação, coro maioria simples, simples votação simbólica. Em discussão, os parecer. Se há discussão, em discussão, a matéria. Se há discussão, em votação. Professor Cibóli, o vereador, o seu favor, mantém como estão, aprovado. Próximo projeto. Obrigado, hein? Segundo discussão, votação, processo 2662-18, de iniciativa do vereador Berim Motivelli, contando o projeto de lei que dispõe sobre oportunidade de bares, restaurantes e similares, fornecer e sempre que solicitada comando individual que permite o controle do consumo pelos clientes. Sim, o município de Vila Velha, Comissão de Justiça pela legalidade da matéria, Comissão de Defesa do Consumidor pela aprovação da matéria, Comissão de Finanças pela aprovação, coro maioria simples, votação simbólica. Em discussão, os parecer. Se há discussão, em discussão, a matéria. Se há discussão, em votação. Moçã de Simbólios, vereador, são o favor, mantém como estão. Aprovado. Próximo projeto. Processo 6738, iniciativa do vereador Ricardo Kiabai, contendo a proposta que visa apresentar a moção de aplauso à Associação de Educação Musical Gersino Rodrigues Freitas, o coro maioria simples, votação simbólica. Em discussão, se há discussão, em votação. Moçã de Simbólios, vereador, são o favor, mantém como estão. Aprovado. Próximo projeto. Não há projeto mais na pauta, mas temos três sobre a mesa, presidente. Peço o processo de urgência, né? Regime de urgência, especial. Valeu. Processo 694618, de iniciativa da vereadora Dona Arlete. Processo, contendo o projeto de lei que denomina Logradouro Público, Praça, localizado na rua do desembargador Ernesto Guimarães, no bairro de Santa Rita. Nós vamos colocar em votação, mas o seu nominal, os vereadores, o seu favor, responde sim. Adeilson. Adeilson? Sim. Aradeus Pereira? Sim. Arnaldinho Burgo? Também sim. Bruno? Também sim. Dona Arlete? Também sim. Ivan Carline? Sim. Também sim. Mirim Montibeli? Sim. Oswaldo Maturano? Ausente. Patrícia? Também sim. Peme Chico Siqueira? Também sim. Professor Alessandro? Também sim. Reginaldo Almeida? Sim. Ricardo Quiabai? Sim. Sim. Rogério Cardoso? Também sim. Tia Nilma? Sim. Valdir do Restaurante? Também sim. Zé do Renascer? Também sim. 16 votos e um ausente, Sr. Presidente. Aprovado. Próximo. Projeto 657318. Redime de urgência da vereadora Tia Nilma, que cria o programa de controle de uso de drogas e bebidas alcoólicas e a realização obrigatória de exame de toxológico aos motoristas. Vamos colocar em votação. Mons. Nominau, adoração, por favor. Responde sim. Adeus? Sim. Arnaldinho Pereira? Também sim. Arnaldinho Burgo? Bruno Nezutti? Sim. Também sim. Dona Lete? Dona Lete? Sim. Ivan Carline? Sim. Sim. Mirim Montiberi? Sim. Oswaldo Maturano? Ausente. Patrício Crisanto? Também sim. P.M. Chico Siqueira? Sim. Também sim. Professor Helio Sandro? Sim. Também sim. Redinaldo Almeida? Sim. Também sim. Ricardo Kiabai? Sim. Também sim. Rogério Cardoso? Também sim. Tia Nilma? Sim. Também sim. Valdir? Sim. Também sim. Zé do Renacê? Também sim. 16 votos a favor, Sr. Presidente. Aprovado. Próximo. Processo, Projeto 6564-18 da vereadora Tia Nilma. Dispõe sobre a necessidade de enviar informação à Câmara Municipal referente à mudança de gabinete do prefeito. Vamos colocar em votação. O senhor nominal, eu dou o seu favor. Responde sim. Olha, tem uma coisa errada aqui, Sr. Presidente. Olha aí, Pedrinho. Está certo. Adeilson. Sim. Anadeus Pereira? Também sim. Arnaldo de Burgo? Também sim. Bruno Nesuti? Bruno? Vou botar para a boca. Também sim. Dona Lete? Também sim. Ivan Carline? Sim. Sim. Mirim Motibeli? Sim. Oswaldo? Ausente. Patrícia? Também sim. Peve Chico? Também sim. Professor Elio Sandro? Professor Elio Sandro? Sim. Reginaldo Almeida? Também sim. Ricardo Kiabai? Também sim. Rogério? Também sim. Tia Nilma? Sim. Valdir? Sim. Zé do Renascer? Sim. 16 votos, Sr. Presidente. Aprovado. Próximo projeto? Não há mais projeto, Sr. Presidente. Pedro do Cia Pau, da próxima sessão. Cadê o Pedrinho? Cadê o Pedro? Pedrinho? Pedrinho? Processo. Próxima sessão. Próxima sessão. Processo 37-32-2018. Iniciativa do Dona Arlete. Urgência. Regime de urgência 14-53-18. Processo 14-53-2018. Em urgência. Processo 3.817-2018. Em urgência. Processo 6801-2018. Processo 67-96. Doutor do Maturano, projeto de lei. Processo 6199. Prefeito Municipal, veto. Processo 6160. Prefeito, veto. Processo 6161-18. Prefeito, veto. Processo 6196. Prefeito, veto. Processo 6197. Prefeito, veto. projeto 6198-2018. prefeito, 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 Não há mais projeto, senhor presidente. Senhor presidente. Não vamos convidar aqui, Bruno, para receber, na mão de vossa excelência, para o grande serviço prestado à nossa cidade, doutor Otávio Júnior Rodrigues, que vai receber, na mão do vereador Bruno, e também vai receber, na mão do vereador Bruno, Bruno, para o serviço prestado à nossa cidade, Vila Velha, doutor Marco, que isso aqui? P.G. Dias. Isso mesmo, senhor presidente. Para o grande serviço prestado à nossa cidade. São dois jovens e brilhantes advogados do município de Vila Velha, tanto o doutor Marcos P.G. Dias, como o doutor Otávio Postai, advogados brilhantes, que enaltece a advocacia do município de Vila Velha e do Estado do Espírito Santo. É uma honra fazer essa singela homenagem aqui na Câmara Municipal. Parabéns, Bruno. Vereador Bruno, Bruno, a mãe e o pai estão aí? Senhor presidente, a avó está, a esposa do nosso colega, ex-vereador, Moacir Pereira Loureiro, dona Dias. A família está convidada também. E o Celso. Estão convidados para também entrar no plenário. Vai entrar. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Vamos convidar o vereador Chico na explicação pessoal. Só está aí, ele esquece só, por cinco minutos. Cumprimentar o meu presidente Ivan Carline, nossa mesa diretora, senhores e senhoras vereadoras, meu cordial boa tarde a todos presentes nesta casa. A nossa fala hoje, presidente, é sobre a segurança pública. Desde o início do ano, quando aqui esteve o pré-candidato a governador do Estado, Casagrande, nós ali já declaramos o nosso voto ao pré-candidato, Renato Casagrande, e trabalhamos muito para ajudar na eleição do governador Casagrande. Fico triste na hora que nós vemos que, de novo, nós vamos ter à frente da Secretaria de Segurança, de novo, um estrangeiro, alguém de fora do Espírito Santo, para comandar a nossa segurança pública. Primeiro vem o senhor Rod Miranda, depois vem o senhor André Garcia, que acabou com a Polícia Militar, junto com o senhor Paulo Artung, e agora vamos receber um secretário, que se fosse tão bom, a segurança do Rio estava uma maravilha. Mas a segurança do Rio está uma porcaria. E nós estamos trazendo esse cidadão para ser secretário de Segurança do Estado do Espírito Santo. Complicado. Mas nem tudo que o senhor Renato Casagrande faz a gente pode questionar. Nós queremos parabenizar o governador eleito, Renato Casagrande, pela nomeação do coronel Barreto, como futuro comandante da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Um coronel competente, um coronel amigo, um coronel disciplinador, um coronel que a caserna gosta dele. Então está de parabéns o futuro governador Renato Casagrande. Para a Casa Militar, foi nomeado também outro grande companheiro, competente, o coronel Aguiar. Outra pessoa muito aceita, querida dentro da nossa corporação. Outro parabéns para o nosso futuro governador Casagrande, é na questão, policiais envolvidos em greve vão ser perdoados. Esse foi um pedido nosso, não aqueles que realmente fizeram ato grave. Esses não. Esses, se fizeram ato grave, têm que ser punidos. Mas nós tivemos policiais militares com 15 anos de serviço, com a competência, com mais de 60 elogios na ficha, ótimo serviço prestado à sociedade capixaba, e essas pessoas foram expulsas, foram expulsas pelo governador, e isso tem que ser reavaliado. Aqueles bons profissionais que foram expulsos, nós temos que trazer de volta para continuar prestando um bom serviço à sociedade capixaba. Então aqui vai o nosso parabéns para o futuro governador Casagrande, nesse sentido. Queremos externar a nossa solidariedade à família do jovem que foi morto hoje, dentro do ônibus do Transcol, lá no bairro Balneário. Recebi muitos telefonemas, muitos contatos. Ô vereador, você como presidente da Comissão de Segurança, o que é que podemos fazer? Porque, senhores e senhoras, não tem jeito, só existe um jeito, se a partir de 1º de janeiro mudarem o Código Penal Brasileiro, mudarem o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que esses delinquentes, esses vagabundos, esses indivíduos fiquem presos. A polícia prende, a Guarda Municipal prende, todos os operadores de segurança prendem, mas, infelizmente, tem uma situação chamada audiência de custódia, que em 24 horas bota esses vagabundos na rua. Quando prenderem esse infeliz que cometeu esse homicídio, vocês vão ver o tanto de passagem que esse miserável tem pela justiça. Infelizmente, se não mudar o Código Penal Brasileiro, se não mudar o Estatuto do Menor e do Adolescente, e eu não sou a favor da redução da maioridade, não. Eu sou a favor que o cara pague pelo crime. Cometeu homicídio, é 30 anos, 30 anos para ele, menor. Cometeu latrocínio, é 30 anos, 30 anos para eles. Ele vai cumprir até 18 anos lá no presídio de menores, fez 18 anos, transfere para o presídio de maior. Se não, gente, não tem jeito. Nós temos, já falei aqui várias vezes, mais de 4 mil ruas em Vila Velha. Como que a polícia, como que a Guarda Municipal vai fazer policiamento desse bom de lugar? É impossível, humanamente impossível. E no final vai aqui meu parabéns para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, que evitaram 5... Mais um minuto, minha presidente, faz favor. 5 bares Mandela em Vila Velha. Então, quando a Polícia Militar, quando a Guarda Municipal consegue detectar esses bares Mandela na rede social, a gente consegue evitar o bares Mandela. Depois que começou, infelizmente, não tem jeito. Então, está de parabéns à Guarda Municipal e à Polícia Militar por evitar mais 5 bares Mandela no município de Vila Velha. Boa noite e obrigado, presidente. Peço a nossa segunda secretária que faça a chamada do próximo vereador escrito, Jeanilma, por 5 minutos. Mais uma vez, eu volto a essa tribuna e eu estendo o cumprimento ao nobre colega que saiu agora há pouco, o Henrique Casamata, que é um grande campeão e admirador. Mas eu volto a essa tribuna para me fazer um agradecimento. E, em fevereiro de 2017, nós fizemos pedido de reforma da Praça de Cobilândia, da Praça do Vale Encantado, junto com o vereador e o presidente Ivan Carline, junto com as lideranças da comunidade. E eu vim aqui agradecer, agradecer pela reforma da quadra. Mas ainda nós estamos esperando, estamos aguardando a conclusão da reforma dos banheiros, que estão precários, que a nossa população utiliza e a nossa população merece estar num banheiro de qualidade, de ser atendida com a responsabilidade e o carinho que ela merece. Então, eu estou aqui para agradecer ao Poder Executivo por prestar esse serviço ao nosso bairro, à nossa região 4. E ainda eu quero agradecer a todos os servidores, todos os servidores que lá colocaram a sua mão para fazer aquela reforma acontecer. E também nós aguardamos a reforma dos bancos, a reforma de onde na praça precisa. Nós estamos aguardando, porque nós acreditamos que vai acontecer. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Deus abençoe a cada um dos que estão aqui e dos que estão nos ouvindo. Obrigada. Não havendo mais nenhum vereador inscrito na explicação pessoal, convido a todos para a próxima sessão e dia e horário regimental. E dou por encerrado essa sessão. Boa noite. Boa noite.